Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. A esperança tem duas filhas lindas, ainda a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. A frase é de Santo Agostinho, filósofo, escritor, bispo e teólogo cristão africano, nascido em 354 d.C. e morto no ano de 430, responsável pela elaboração do pensamento cristão. Santo Agostinho deixou uma obra literária gigantesca. Foram 113 trabalhos, 224 cartas e mais de 500 sermões. Dele eu destaco uma outra frase bastante interessante. Dois homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama, o outro as estrelas. Portanto, faça as suas escolhas. São 23 horas e 2 minutos. Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Mundial. Muito obrigado por sua companhia e audiência. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista tradicional, pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia. Trabalho com medicina complementar, isto quer dizer, com medicina ancestral chinesa e as técnicas de ponta na área, como medicamentos quânticos, florais e agora, mais recentemente, também com biorressonância. E aqui começa o nosso programa Saludes, em ressonância com a vida. Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol no jardim do céu Como diz a música de Paulinho Mosca Somos um grão de sal no mar do céu O cenário é maravilhoso Um distrito montanhoso Onde as colinas representam os ápices da consciência e da busca espiritual A visão é panorâmica Bem do mar da Galileia Onde Jesus, o Cristo, diz Palavras muito poéticas, mas também, obviamente, filosóficas e dirigidas aos seus discípulos Que, na verdade, são todos os homens Sou eu, meu entrevistado, que está chegando O Tomás, na mesa de operação E, claro, você, ouvinte da Rádio Mundial O sal da terra e a luz do mundo são o reflexo do caráter amoroso de Jesus, o Cristo Que utilizava elementos da vida cotidiano Para, por parábolas profundas, explicar a doçura que deveriam ter os seus discípulos Ao exercer a influência no mundo O sal do mar morto, devido às impurezas, não servia como suave tempero para dar sabor aos alimentos E é por isso que eu destaco uma outra frase do Evangelho de Mateus Vós, sois o sal da terra E o seu sal for insípido Com o que há de se salgar Para mais nada presta Se não para se lançar fora E ser pisado pelos homens Antes de tudo, o sal não aparece por si Ele só se doa para realçar o sabor dos alimentos E se não houver tempero Logo se percebe a sua falta Pois bem, ao contrário do que se tem dito por anos e mais anos Você seguramente deve ter ouvido Sobretudo se for hipertenso Pessoa que tem pressão alta Mas saiba que deve consumir sal Para melhorar sua saúde Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto São 23 horas e 7 minutos O programa Salutes é um patrocínio da Loja da Mimo e do Instituto Cognitus A Loja da Mimo é diferente de tudo o que encontramos por aí Lá, os produtos são 100% naturais O que significa que todas as pessoas podem consumir Pois são produtos livres de glúten e de lactose O site www.lojadamimo.com.br É uma verdadeira loja virtual Que atende o Brasil inteiro Com produtos de qualidade e preços imbatíveis Acesse www.lojadamimo.com.br www.lojadamimo.com.br Tem um telefone que você pode entrar em contato Que é o 2709-9778 2709-9778 O Instituto Cognitus Que é um centro de estudo livre E de desenvolvimento da consciência Na busca do desenvolvimento do ser humano integral Como polo de conhecimento aberto Inter e multidisciplinar Entre ciência hermética, metafísica e espiritualidade O Instituto Cognitus fica Na Avenida Ibijaú 331, Conjunto 91 Avenida Ibijaú 331, Conjunto 91 em Moema O telefone é 3578-5241 3578-5241 3578-5241 Para indicar nossa audiência para pessoas de outras cidades Cidades mais distantes que o FM ou o AM não chega 95,7 FM e 660 kHz Pela AM Pode entrar pelo site www.radiomundial.com.br Ao vivo Ali todas as pessoas podem acompanhar nossos programas ao vivo Pessoas de outros estados, cidades, países, planetas ou galáxias Além disso, esse programa está sendo filmado E ficará disponível no Youtube Na minha página da internet Que peço que curtam João Carlos Boldan Traço Acupuntura e Alquimia Aliás, estou aqui conectado E tem a Wagner Pessoa Que eu sei que está ouvindo nosso rádio Nossa emissão aqui pela internet Que está em Brasília Luciana Leal Machado também Com certeza a nutricionista está acompanhando aqui Podem fazer perguntas e encaminhar Pelo Facebook A Marta Ribeiro também Bom programa A net está caindo Mas estou acompanhando o programa Já que ela mora aqui perto E também o Marcelo Moreta Colega, companheiro aqui da Rádio Mundial Estão todos acompanhando aqui pelo Facebook Anote em sua agenda Dia 19 de janeiro Eu darei uma palestra gratuita Sobre Alquimia O título é Alquimia Medieval E as possíveis aplicações Nos dias de hoje Afinal, o que será O que é Alquimia? O que você entende por Alquimia? Será que há apenas uma visão materialista Da escola alquimista? Por que a igreja e o seu braço inquisitório Perseguiam tantos os alquimistas? Você tem ideia do porquê? O que se pode utilizar hoje na prática Dos princípios básicos da alquimia? A palestra será no Instituto Cognitus Que é um centro de estudo livre De desenvolvimento da consciência Na busca do desenvolvimento do ser humano integral Como polo de conhecimento aberto Como falamos aqui Multidisciplinar Será dia 19 de janeiro Às 20 horas e 30 minutos A palestra gratuita sobre Alquimia Alquimia Medieval E as possíveis aplicações no dia de hoje O Instituto Cognitus Fica na Avenida Ibijaú 331 Conjunto 91 em Moema Avenida Ibijaú 331 Conjunto 91 em Moema O telefone é 3578-5241 3578-5241 Ótimo sinal Em Brasília Wagner Pessoa Ótimo sinal Obrigado pela audiência Se tiver dúvida Interrogações Comentários Críticas e sugestões Wagner Pessoa Senta-se à vontade O telefone da rádio é 3016-1764 Ou 3016-1765 Repetindo 3016-1764 Ou 3016-1765 1764 ou 1765 Podem ligar para participar do programa de hoje Nós estamos falando do sal Aliás, a alquimia Coloca três substâncias absolutamente importantes Em vez daquela tabela periódica De cento e tantos elementos A alquimia coloca três grandes substâncias Mas a substância como base Como base da realização energética Sulfor, sal e mercúrios Sulfor mais legal Isso aqui já é uma parte da palestra Sobre alquimia medieval Que nós vamos fazer no dia 19 Lá no Instituto Cognitos Sulfor está muito mais ligada Às questões Da terra Mercúrios está muito mais ligada Às energias celestes Yin e Yang Na medicina chinesa Yang vem do céu Yin vem da terra Então Yin está muito mais ligado Ao sulfor E Mercúrios está muito mais ligado E Yang está muito mais ligado Ao céu Portanto, Mercúrios E sulfor está ligado A Yin Que é terra Entre esses dois elementos Tem o sal O sal Ele, na verdade Se tem Se dirige aos quatro Quatro direções Um desce do céu O outro sobe da terra E o sal Se dirige aos Quatro As quatro direções Esse é um É uma Obviamente É uma filosofia Importante Mas Para lembrar Que o sal É É uma substância Não só Fisiológica Mas também Química E também emocional E psicológica Responsável Por uma série De Reações Neuroquímicas Nós temos Trilhões de células Cada uma delas Tem Bilhões Trilhões De atividades Ao mesmo tempo E cada uma das células Tem consciência Do que acontece Com as outras células Ao mesmo tempo Para se ter uma ideia O sal do Himalaia Quando falamos Do sal do Himalaia De uma maneira geral De uma forma Bem original De uma forma Holística Integral Ele é Como ele se cristalizou Na terra Há milhões de anos A sua extração É obtida Através do desgelo Aos pés Das montanhas Do Himalaia É muito utilizado Como sal de cozinha E sal de banho Para tratamentos De saúde A composição Desse sal É rica Em minerais Necessários Ao organismo E fornecido Na forma De alimento 100% Puro e natural Esse sal Do Himalaia Contém todos Os óleo Elementos Que são minerais Que existem No corpo humano Esse sal Do Himalaia Pode ser encontrado Lá na loja Da Mimo www.lojadamimo.com.br Tem um outro tipo De extração Do sal Que é a flor De sal Que é normalmente Tirado Não da profundidade Dos oceanos Mas da superfície Seu processo De coleta É muito artesanal A flor de sal Sim sal Por exemplo Não sofre Nenhum desgaste No processo De produção E de colheta Inclusive No processo De secagem Que é 100% Natural Isto é Seca ao sol Em sua concentração De umidade Está contida Todos os óleo Elementos Contidos na água Do mar Fazendo Do sal Atingir O percentual De 30,93% Menos sódio Do que o sal De mesa comum E 4,15 miligramas Por grama De potássio Sendo que o sal De mesa comum Não possui Quantidades significativas Deste elemento Por isso É que não se pode Confundir O cloreto De sódio Que normalmente As pessoas Acham que é sal Esse sal Vendido No mercado Esse sim Causando muito mal A saúde Esse sim Um veneno No verdadeiro sal Que é um remédio Não é veneno Esse nutriente Esse sal Da flor de sal Ele é Além dele ser Muito mais saboroso Eu mesmo consumo Esse produto Ele é muito saboroso Ele é muito importante Pois auxilia No processo De retenção De líquidos E na reposição De sais Para atletas Vejam o céu Reposição de sais Para atletas Além destes A flor de sal Ainda possui Ólego Elementos Importantes Para a nutrição Humana Olha só Zinco Ferro Manganês Molibdênio E selênio Repetindo Zinco Ferro Manganês Molibdênio E selênio Completando mais ainda Sua riqueza Sensorial E nutricional Como se sabe A flor de sal São pequenos cristais Retirados Na camada Mais superficial Das águas Dos cristalizadores Contidos Nas salinas Utilizando os recursos Naturais Que são a água Do mar A energia solar E muito vento A flor de sal É o resultado Do trabalho Destes elementos Da natureza Que em conjunto Proporcionam Uma fina Película De cristais Que flutuam No leito Rosado Desses cristalizadores De onde são Retirados Diariamente Com utensílios Próprios No ato Da colheita São depositados Em telas Perfuradas Para escorrer E secar Na própria salina Sendo seguidamente Colocadas Embalagens Para o consumo Sem sofrer Qualquer tipo De transformação Para que o consumidor Obtenha um produto 100% natural E artesanal A flor de sal É uma preciosidade Na verdade Cobiçada Por chefes De cozinha E gourmets De todo mundo Olhem só Potássio Cálcio Cobre Zinco Magnésio Totalmente natural Resultado De uma harmonia Uma associação Na verdade Harmônica Entre a água Do mar O sol E o vento Os pratos Ficam com sabor Inigualável E eles são Na verdade Indicados Inclusive Para quem tem Hipertensão As pessoas Hipertensas Não podem Consumir O cloreto De sódio Esse sim É um Verdadeiro Veneno Bem diferente Do Do sal Que na verdade É um Remédio Vários médicos Hoje falam isso Como o doutor Naif Tadeu O doutor Laí Ribeiro O doutor José Roberto Cater Todos eles Falam Desse Dessa Diferença Da flor De sal Do sal Do himalaia Que também Não é Não pode ser Misturado Ou confundido Na verdade Com o sal marinho O sal marinho Para ser consumido Ele deve estar Quanto mais Estado bruto Melhor Isso significa Que você tem que Passar por um Moedor Não é aquele Sal marinho Refinado Senão Na verdade Acaba Passando o processo De refinamento E também Acaba Perdendo As suas Propriedades Tem uma outra Novidade Para os nossos Ouvintes Do Salutes Da Rádio Mundial Na verdade O Salutes Ele é um programa Que visa o resgate Das medicinas Tradicionais Em especial A acupuntura Que é a minha A minha especialidade É a área Em que eu atuo Que eu trabalho Principalmente A base Do meu conhecimento E da minha Da minha Meu trabalho Terapêutico E ele Iniciou em 2009 Na Altivi Que é uma TV Pela internet Que você pode Acessar pelo Site www.all.tv.com.br www.alltv.com.br É uma televisão Pela internet E esse programa Foi Estreou Na primeira versão Em 2009 E esteve No ar Até julho De 2014 Ou seja Julho Do ano passado Foram 5 anos Ininterruptos De muito Trabalho Em que eu sempre Falei sobre A acupuntura Da medicina Tradicional chinesa Da ligação Das agulhas Do trabalho Terapêutico Da acupuntura Com os princípios Emocionais Insônia Depressão Pânico Não doenças Mais sérias Como esquizofrenia Isso não Mas de qualquer maneira A acupuntura Como para tratar Desde insônia Até depressão E outras coisas Na área emocional E trazia também Os médicos Mais modernos Para falar Das técnicas E tecnologias De ponta Para a saúde A qualidade de vida Para o homem Retornar a ser O que ele realmente é Que isso é Na verdade Saúde A saúde A saúde Não é ausência De doença A saúde Não é ter sintomas A saúde Na verdade É você exercer O seu próprio poder Seu poder espiritual Mental Emocional Enfim Você realizar-se Enquanto pessoa E esse programa Existiu Na Na OTV De 2009 A 2014 Quando eu estava Quem falou Foi eu Não falo Vários médicos É A Luciana Leal Machado Está falando aqui Quem falou Explica direito Luciana Machado Porque eu não sei O que falou E o que eu falei Que foram vários médicos Por favor Ela está aqui No face Por favor Explique melhor Aqui Que eu falo Aqui para os nossos ouvintes E eu estava dizendo Que o programa Salutes Existiu De 2009 A 2014 Na OTV E eu entrevistei Vários médicos Entrevistei Vários médicos De diversas Especialidades Neutrólogos Médicos Antroposóficos Enfim Uma série De categorias De profissionais De várias áreas E por conta disso Acabei fazendo Uma série de cursos Junto com esses médicos E fui aprendendo E agregando Essas informações Esses cursos Esses fatos Que eu fui Apreendendo Dentro do meu trabalho Clínico E foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo Foi uma experiência Muito interessante Muito importante A maioria Desses programas Estão Na minha página No Youtube João Carlos Baldan E estão na página Do Facebook João Carlos Baldan Traço Acupuntura E Alquimia João Carlos Baldan Traço Acupuntura E Alquimia Ali tem vários temas No Youtube Também tem várias Entrevistas Dos diversos temas E eu tenho a grata Satisfação De informar Os nossos ouvintes Que o programa NauTV Voltará no dia 19 de janeiro No mesmo dia Da palestra Que vai ocorrer Às 20 horas E 30 minutos No Cognitos No Instituto Cognitos O programa Salutes Reestreia também Na AlTV É uma segunda-feira 19 de janeiro E a reestreia É 14 horas E ele será apresentado Semanalmente Toda segunda-feira Às 14 horas No site www.altv A gente fala TV Porque é americano altv.com.br Mas escreve assim www.alltv.com.br www.alltv.com.br São 23 horas E 23 minutos Eu lembro se Falando um pouco Da nossa Do nosso trabalho É exatamente isso A gente vai agregando Toda Todos os cursos Que nós fizemos Todas as entrevistas Os trabalhos Os cursos De prós Graduação Inclusive Para médicos Em que tivemos A oportunidade De participar E agregamos Tudo isso Ao trabalho Por isso Que hoje Não se trabalha Só Com a acupuntura Obviamente Que não é só A acupuntura É uma arte Terapêutica Maravilhosa Nós faremos Vários programas Aqui Para tratar Do assunto De acupuntura Desde diagnóstico Desde algumas linhas De tratamento De interpretação Até Os outros cursos E outros médicos Nutricionistas E muitas pessoas Que vamos trazer aqui Para falar Dessa Medicina alternativa E Que não é bem Alternativa A medicina É ancestral É uma medicina Original Quem desejar Falar comigo Marcar uma consulta Fazer uma avaliação Ou passar por um Atendimento Pegue um papel Agora E uma caneta Para a gente Para vocês Anotarem Os meus contatos O telefone Da clínica Onde eu atendo É o 3263 1212 3263 31212 Pode me ligar Ou enviar Uma mensagem Ou whatsapp Para o celular 94806 3444 94806 3444 Pode enviar Um e-mail Também JC Baldan JC De João Carlos JC Baldan B-A-L D De dado A-N De navio Arroba G-mail Ponto com Eu sempre Responderei Todos os E-mails Com prazer O programa Salutes É um Patrocinado Pela loja Da Mimo Diferente de Tudo que Encontramos Por aí Onde os Produtos São 100% Naturais O que significa Que todas As pessoas Podem Consumir Pois são Saudáveis Livres De glúten E lactose O site É www.lojadamimo.com.br Está encerrado Mais um Salutes Aqui Muito Boa noite Desejo Muito obrigado Pela sua Participação Desejo Um excelente Domingo Início De semana Obrigado Pela audiência E companhia Sábado Próximo Às 23 horas Estaremos juntos Novamente Discutindo Medicinas Ancestrais E as técnicas De ponta Para a saúde Qualidade de vida E bem estar País saudável Não é país Sem doença Então avante A sua felicidade Salutes Um programa Que resgata As medicinas Tradicionais E aborda As novas técnicas Para a saúde Integral Qualidade de vida E bem estar Apresentação Do especialista Em acupuntura E terapeuta Quântico João Carlos Baldan E terapeuta Além de vida Que resgara Derta Necess E terapeuta E terapeuta E terapeuta Giro